Vou pegar essa latinha aqui, vou vir aqui embaixo, vou desfregar assim, fazer movimentos circulares, pra gente poder dar uma lixada nessa bordinha aqui da latinha. Eu vi o pessoal fazendo isso aqui na internet e o resultado é incrível, cara. Vamos ver se realmente funciona do jeito que eles fizeram lá. Agora vocês podem ver que ele já cortou o fundo. Precisamos dessa pecinha aqui. Vou começar aqui das bordas, fazer uns furinhos. Vocês vão ver a ferramenta legal que a gente vai fazer aqui agora. Vou dando a volta aqui. Olha só como é que ela fica por dentro. Bem no centro, vou fazer um furo aqui. Ele precisa ser suficiente pra poder passar um parafuso desse aqui, mais ou menos. Então vou reabrindo ele aqui com um prego. Aqui do lado de cá, vou colocar uma arruela e a outra porca. A gente pode apertar o máximo que der aqui pra esse negócio não girar. É só vir aqui numa parafusadeira. Se você for criança, não faça isso em casa, tá? Olha só como é que ele fica. Cheio de rebarba, de sujeira. Isso aqui atrapalha muito na hora de colar. A gente vai tentar limpar usando essa ferramenta. Eu vou colocar aqui em cima então. A gente vai girar bem devagarzinho. Aqui assim, ó. Ó, o material tá saindo, ó. Ela começou a soltar aqui, afrouxou meu parafuso. Mas ele já fez o trabalho dele. Vamos ver se realmente ficou bom esse negócio. Rapaz, melhorou bastante, tá? Sinceramente, cara, eu acho que numa lixa era mais rápido e mais prático. Demanda muita coisa. Você tem que prender aqui e tal, fazer. Não vai funcionar com cano muito grosso. Não sei se vale a pena, se é prático mesmo na vida real.